Vai estudar, Paulo 14, 19 Função constante Imagine um trem movendo-se a velocidade constante de 60 km por hora sobre uma estrada de ferro em percurso redilíneo. No certo momento, é acionado um cronômetro que marca o tempo de viagem T. Como a velocidade V não se altera, temos que V é igual a 60 para qualquer valor possível da variável T. O gráfico da função V igual a 60 é uma reta paralela ao eixo T, passando pelo ponto 0,60. Esse é um exemplo de função constante. Ok, vejamos então aqui agora a representação no gráfico. Aqui temos no eixo vertical, nós temos a velocidade e no eixo, a velocidade em km por hora. E no eixo horizontal, nós temos o tempo em hora. Então observe que eu usei apenas o lado direito do eixo horizontal, porque eu estou falando em tempo. Tempo, não existe tempo negativo. Então, não usei o lado esquerdo do eixo horizontal. A mesma coisa para o eixo vertical. Eu só usei a parte superior do eixo vertical, porque não existe velocidade negativa. Bem, observe que quando o cronômetro é ligado, a velocidade se mantém constante. Passa uma hora, passa duas horas, três horas e a velocidade permanece a mesma, 60 km por hora. Então veja que o gráfico é uma reta, no caso aqui, paralela ao eixo das abscissas, ao eixo do tempo aqui. Ok? Então vejamos aqui o diagrama de flechas, como funciona aqui no diagrama de flechas. flechas, aqui o conjunto de partida, aqui representando o tempo, são números reais positivos, porque não existe tempo negativo. Então o domínio, o conjunto de partida, é o domínio da função aí. Então são números reais positivos, porque não existe tempo negativo. Então o domínio da função é o R+. Ok? O conjunto de chegada, aqui, veja que é o contradomínio da função. No contradomínio, são todos os valores possíveis que podem ser gerados. Então, velocidade é positiva também. Então, no contradomínio, é possível que a velocidade seja qualquer número real positivo. É possível gerar, dentro do conjunto, valores positivos, porque a velocidade é positiva. Agora, a imagem da função, a imagem da função, é um subconjunto do contradomínio. E a imagem é aquele valor, ou aquele elemento, que satisfaz a lei de formação. Então, qual a lei de formação aí, dessa função? É o f de x igual a 60. É uma função constante. No caso aqui, é o v. Estou falando de velocidade, nessa situação aqui, v igual a 60. Então, veja que todas as flechas convergem para o 60, que é a imagem da função. Então, esse valor 60 é o único valor que satisfaz a lei de formação. Então, vejamos aqui uma outra situação. Construa o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a 2. Então, aqui nós temos mais um exemplo de função constante. Eu tenho aqui o plano cartesiano. E observe agora que o domínio é r em r. Então, eu posso colocar f de x igual a 2 ou y igual a 2. Certo? Então, vamos construir o gráfico aqui. É uma função constante. f de x igual a 2. Então, vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas, o eixo x. Então, passando ali no ponto 0, 2. Ok? Então, qualquer valor que eu atribuir a variável x, a sua imagem, o y que eu encontrado, sempre será 2. Então, nesse caso aqui, o domínio é r. O contradomínio também é r. Eu posso usar valores negativos também para x. Nesse caso aqui. Diferentemente do primeiro exemplo, né? Eu estava falando de velocidade e tempo. Então, aqui eu posso atribuir qualquer valor real para x e vou encontrar a sua imagem, sempre 2. Que a lei de formação é f de x igual a 2. Ok? Então, vamos ver aqui, no diagrama de flechas, como funciona isso aqui. Então, no diagrama de flechas, vou colocar aqui os dois conjuntos. O conjunto de partida e o conjunto de chegada. E aqui no conjunto de partida, o conjunto de partida aqui, é o conjunto dos valores de x. E o conjunto de chegada, os valores do eixo y. Então, aqui eu posso colocar, como o domínio é r, eu posso colocar valores negativos, positivos, qualquer valor real aqui que eu quiser. Ok? No conjunto de chegada, como a lei está dizendo que é uma função de r em r, o contradomínio também são números reais. Ok? Então, eu posso colocar aqui também, qualquer número real. 1, 2, 3, 4, 5, e assim, excessivamente. Ok? Agora, vamos definir aqui, o domínio dessa função. Como já está indicado ali, o domínio é r. O domínio é r, que é uma função de r em r. O contradomínio, no caso ali também, é o conjunto dos números reais. Pode ser positivos ou negativos. Está definido ali na função. Agora, a imagem, somente o elemento, ou os elementos, se tivesse mais de um, mas no caso aqui, só tem um elemento, que satisfaz a lei de formação. Qual a lei de formação? Então, para qualquer valor que eu pegar aqui para x, a imagem será sempre 2. Porque é uma função constante. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio. É o elemento que satisfaz a lei de formação. E esse elemento está contido, ele pertence ao contradomínio. Ok? Tranquilo aí, né? Então, a reta é paralela ao eixo x. Pode ser coincidente, se for fx igual a zero. E pode ser também negativo, se for fx igual a menos 2 ou a menos 3 também. Ok? Um abraço. Tchau. Paulo 14, 19 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 Paulo 14, 19